Eu sou muito bom, eu sou muito bom de dormir em ônibus, enfim, fui de ônibus, minha mãe não queria, ela falou, vamos te sequestrar, vai que sequestrar dentro do ônibus, que porra de sequestrador é esse? Vai colocar a mão no pescoço da pessoa e falar o seguinte, nós vamos descer daqui três pontos, você vai me entregar o seu cartão Sodexo. Fui de ônibus e olha que foda, entrei no ônibus, já fui reconhecido, vocês acreditam? Entrei, a mulher falou, peraí, você não é filho da Cecília? Tem que devolver meus tapoé, falei, vai tomando, hein? Entrei no ônibus, já na experiência, sentei no banco mais alto, que não existe nada mais legal do que sentar no banco mais alto, né? Que naquele momento você é menos pobre, os pobres entram, você fala, sai pobreada fila da puta, mas segura minha sacola, não, pobre! Enfia essa sacola do Renan no seu cu, pobre desgraça! E aí eu sentei no banco mais alto, olha isso, sentei no banco, como é divertido andar de ônibus, eu tinha esquecido como que é ser pobre. E aí eu... E aí eu tô sentado no banco mais alto, e aí um, era atrás daquele, com banco de dois. E aí entrou um pai e filho, eu fiquei numa felicidade do caralho, porque na quebrada é difícil você ver o pai junto com o filho, né? Geralmente o pai foi comprar cigarro. E aí o pai sentou, o pai... E aí o pai, 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 o pai,